Olá minha gente, tudo bem? Vamos ver aqui, fatorial, fatorial de 5 ou 5 fatorial, vamos lá. Aqui eu tenho o sinal 5 fatorial, como é que eu faço? Eu multiplicarei 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. 5 vezes 4, vezes 20. 20 vezes 3, vezes 60. 60 vezes 2, vezes 120. 120 vezes 1, eu tenho igual a 120. 120. Inscreva-se no nosso canal, dê aquele apoio. E até o próximo vídeo.